Falando da minha vida, logicamente devo lembrar que nasci em Espírito Santo do Turvo, um lugar muito pequeno que começou, teve o seu início por volta de 1890. Pertencia a Santa Cruz do Rio Pardo, um lugar pequeno e que no decorrer do tempo também não chegou a crescer. Hoje deve ter mais ou menos uns 5 mil habitantes. Naquele tempo em que eu nasci, por volta de há bastante tempo, em 1921, o lugarejo era mandado pelo Coronel Clementino Gonçalves, Coronel da Guarda Nacional. Meu avô também era capitão da Guarda Nacional, chamado José Afonso do Nascimento, conhecido como Zeca Afonso, com menos poderes locais do que o Coronel Clementino Gonçalves. Esse foi o lugar em que eu nasci, em decorrência do meu pai, que nasceu em Taubaté, e foi na fazenda maculco de meu avô, o penúltimo dos 19 filhos que meu avô teve. E que, em decorrência dos seus irmãos todos mais velhos, ele preferiu vir para a Boca do Sertão, que naquele tempo ficava em Santa Cruz do Rio Pardo, da onde a pequena cidade de Espírito Santo do Tuvo pertencia. Lá ele foi caixeiro da venda do Coronel Clementino. E dali, em 1928, ele mudou-se para a Galha, um pequeno local também que nascia, em decorrência dos cafezais que se plantavam na Alta Paulista que surgia. Essa era a Galha naquele tempo em que meu pai mudou-se para lá e que eu cheguei muito criança. Mostro aqui a fotografia de Galha em 1928, quando meu pai chegou naquela cidade, que não tinha ainda chegado à Estrada de Ferro. No fundo da fotografia, vê-se a capela da paróquia que foi criada. A cidade nasceu como Corrego das Antas, porque nasceu à margem de um rio onde tinha bastante antas. Então, era assim, Galha em 1928, onde eu comecei os anos da minha infância. E, especificamente, sobre o meu caso, eu tive o privilégio, a satisfação de muito cedo passar por essa região. Meus pais e minha família moravam na zona rural em Garça, onde meu pai tinha uma venda na beira da estrada. E, como a gente quando adquire uma certa idade, tem que procurar novos destinos. E meu pai, em particular, porque ele morava numa fazenda em casa, que tinha um prazo para entregar. Então, ele pensou em cumprir a obrigação que tinha e falou para mim e para o meu irmão, chamava Jairo, que eram os mais velhos, que precisavam mudar. E que, na opinião dele, era bom mudar para uma cidade maior, uma cidade grande. Mas nós fomos tocados pelo espírito que herdamos do nosso próprio pai, porque ele nasceu em Taubaté e se migrou para o interior do estado, na boca do sertão. Então, aí eu conversei com o meu irmão e falei, vamos pensar, vamos em Lucélia, que estava falando, anunciando que estava uma cidade de Lucélia, não se podia falar nem o nome de Califórnia. Pegamos a jardineira, fomos para a cidade, pegamos o trem, viemos até Tupã e viemos depois de jardineira e a caminho de Lucélia. Mas quando passamos por esse exato lugar da cidade de hoje, nós vimos uma movimentação muito grande de mata derrubada, uma construção saindo, que era um hotel, e mais duas casinhas. Mas fomos para Lucélia, era o nosso destino. Mas chamou atenção a derrubada da mata que nós usávamos. Era uma estrada de Tupã para cá, contornando a mata, desviando de paus, de árvores imensas. Uma estrada estreita, muito estreita, e não em linha reta, desviando de árvores. Chegamos em Lucélia e fomos na residência do Luiz Ferraz Mesquita, que era o dono das terras. Ele morava, era a sede da fazenda dele, onde ele estava fazendo a cidade. Recebidos por Luiz Ferraz Mesquita, mas achamos já que estavam muito caros os lotes lá. Já estavam elevados os preços, um pouco fora das condições do nosso pai. Aí conversamos com eu e o Jair e falamos, vamos passar naquele lugar que nós atravessamos lá, que estamos derrubando mata, vamos ver lá. E voltamos, voltamos e fomos os primeiros hostes do hotel. O dono do hotel nem morava ainda, morava a dona Ana Domaneschi, que era esposa do Alfredo Domaneschi, que ia cuidar do hotel, construído pela empresa colonizadora. Pousamos lá, visitamos, passamos pelas ruas que estavam sendo abertas, conversamos com os que estavam derrubando a mata, etc. Então já nos prendeu a atenção. E a dona Ana Domaneschi falou que as datas podiam comprar lá em Vera Cruz, onde nós passávamos, porque a Casa Pimentel vendia. Então voltamos, passamos por Vera Cruz e fomos na Casa Pimentel e compramos dois lotes. Em que ano foi isto? O ano foi exatamente no dia 10 de março de 1941. 10 de março, a missa de fundação não tinha sido celebrada ainda, era 10 de março, porque a cidade foi considerada fundada no dia 6 de junho de 1941, através de uma celebração da missa, a primeira missa, em plena Mata Virgem. Quer dizer que nós passamos antes da cidade ser considerada fundada. Em Vera Cruz compramos dois lotes. E daí então falamos para o nosso papai, quando chegamos, que tinha comprado em Califórnia. Ele saiu porque nunca tinha visto falar, nem tinha visto falar. Mas o papai aceitou plenamente. E aí então já ficou formado o objetivo. De que viríamos para cá. Um tempo depois, meu pai voltou aqui, comprou outro terreno e recomendou para fazer a casa. Foi a décima terceira casa construída aqui em Rosa Cruz. Muito bem. E um ano depois, exatamente um ano depois, nós mudamos para o papai, mamãe e os quatro filhos. Eu, o Jairo, a Vera e o Mário, pequeno ainda. E mudamos para cá. E eu, então, já passei a viver todos nós uma nova vida. Uma cidade crescendo rapidamente. De noite só escutava batida de matelo durante o dia. Porque, levantando casa, caminhão de tora chegando, serraria sendo implantada, casa nascendo, a cidade crescendo velozmente. E um ano depois, mudamos. Então, já passei a ter uma convivência muito intensa com a comunidade. Já, logo, fui convidado para participar da primeira quermesse que realizou aqui. Já tinha uma capela onde tem a Igreja Matriz hoje. E participou dessa remessa o Francisco Carmona e o Alessio Cana, um jovem que tinha uma máquina de beneficiar arroz. E já passei a participar ativamente da comunidade. Mas, eu trazia um sério problema comigo. Eu trazia um sério problema de uma longa caminhada que eu já vinha tendo há muitos anos. Eu, então, tenho agora que voltar um pouco ao meu passado para citar dessa caminhada de minha vida. Então, vou voltar à minha infância. Meu pai e todos nós morávamos em Galha. Não há vingada. Era 1929, quando meu pai mudou para lá. Eu era... estudava numa escola de madeira. Por sinal, não fui um bom aluno. Passei o primeiro ano, que naquele tempo era o ensino fundamental. Naquele tempo era o primeiro ano. Passei para o segundo, mas não consegui passar ao ser aprovado. Gostava muito de desenho e de história. Mas, o ensino era mais rigoroso naquele tempo. Era mais severo, as professoras eram mais compenetradas. Não me sentia bem com português e matemática. Mas, acontece o seguinte. Gostava também porque eu passei a frequentar muito a igreja. Passei a ser coroinha do padre Celso, que era o vigário da paróquia. Era o vigário da paróquia. No tempo em que a missa era celebrada em latim. Dei muito trabalho para o padre me ensinar a responder a missa em latim. Principalmente, uma hora em que ele virava os fiéis e diziam, E eu, como coroinha, tinha que responder. Dei um trabalho, mas decorei. Até hoje não sei o que quer dizer. Mas, então, é assim que vivia a minha vida de infância. Tinha com a professora Dona Lidi e a Dona Úrsula, conhecidas por vovózinha. Mas, aí ocorre o seguinte. Quando foi lá em 1931, eu fui acometido de uma enfermidade. Eu passei a sentir dores profundas na perna esquerda. Muito grande. Foi inflamando, doendo, elevando a temperatura. E era assistido por um médico chamado Dr. Rafael. Eu recebia visitas dele, mas ele achava que tinha que esperar. Mas, acontece que eu não melhorava. A perna inchando e doendo. E, por fim, então, passou para a perna direita. Eu tenho que contar, porque esse detalhe foi uma marca muito profunda na minha vida. Até que, um dia, ele falou para o meu pai e para a minha mãe. Eu tenho que levar ele para uma Santa Casa, um hospital, porque o caso dele está grave. Aí, meu pai decidiu me levar para a Santa Casa de Bauru, Santa Casa de Misericórdia. Levou de trem. Naquele tempo, o trem não ia até Bauru. Parava em Piratininga. Fazia mal de ação de automóvel. Fui, daí eu chegando. Cheguei desfalecido na Santa Casa de Bauru. Aí, fui atendido pelo médico, o Dr. Jerônimo de Conto Júnior, que já achou que eu tinha que ser operado, receber incisões profundas na perna direita e também na perna esquerda. Ser drenado com drenos de borracha, porque eu estava acometido de forte infecção, com pus. E passei, mas lembro ainda a tristeza naquele tempo da anestesia. Anestesiado com clorofômio, através de uma máscara que mostava no rosto e esguiçava clorofômio para a gente aspirar. Era tão violento que o paciente tinha que ficar amarrado na mesa de operação, porque a reação, quando desacordava, era profunda. Marrava os braços, a cabeça era presa pelo anestesista. Então, eu passei profundamente por essa cirurgia. Quase que eu desfaleço na hora da operação, por a fixia, pelo peso da anestesia. Tive que ser colocado na mesa, sentado, depois voltou e fui desfalecido para o quarto. Aí então, minha filha, foi aquela longa caminhada, como eu falei, caminhada que, para ser mais sintético, durou 20 anos. Eu tinha sido acometido por uma ficção violenta de Staphylococcus aureus, atingindo a tíbia da perna direita e o fêmur da perna esquerda. E não havia nada que contornasse o ataque estarecedor dos bacilos Staphylococcus aureus. E, para ser mais sintético, fiquei três anos de cama. Três anos de cama. E minha mãe fez companhia comigo no primeiro ano, no quarto. Depois ela teve que voltar, porque meu pai abriu essa venda em graça na estrada e ela teve que ir para lá. Aí eu tive que ir para a enfermaria. Fui levado para a enfermaria e fiquei também um ano lá. Mas uma convivência muito feliz, porque era muito bem tratado pelos médicos, pelos enfermeiros. E era uma convivência muito saudável na enfermaria, porque todos se lembravam só de Deus. Deus falava, eu sou melhor graças a Deus, se Deus quiser eu vou estará. Deus está me ajudando. E o convívio, éramos em doze na enfermaria, era sempre um convívio muito pacífico, muito solidário. Eles recebiam visitas às quintas e ao domingo. Mas, então, era aquela convivência saudável de orações e de solidariedade recíproca. E as doenças daquele tempo vinham muito aqui da Noroeste. Muitos doentes de maleita, de ferida brava, leishmaiose. E os internos eram aquilo. E eu passando por curativos todos os dias, todos os dias por curativos. E também passei a conviver intimamente com o ambiente da Santa Casa. Ambiente saudável. Onde só tinham doentes, mas o ambiente era rico, saudável, pela afeição recíproca e pelo amor que tinham para que curassem todos. E passei, inclusive, a participar ativamente dessa comunidade. Aprendi a fazer textos pelas Irmãs de Caridade. Fazer quadros sentados na cama. Quadros com imagens de santos que elas levavam. E quando chegavam às visitas, elas vendiam os textos, os quadros, em benefício da Irmandade delas. E passei a ter essa convivência, vivendo intensamente, recebendo visitas do vigado, do padre, que levavam a comunhão para mim. Então, em síntese, uma convivência valiosa. Apesar desse processo. Até que, então, eu acabei, depois de três anos, já melhorando, passando por certas cirurgias. Sempre abrindo novas perpurações. Até que o doutor de conta achou que eu já podia voltar para casa. Não curado, jamais, mas já podendo caminhar de muletas. Aí vim para a casa do meu pai nessa venda na beira da estrada. Fiquei lá, então, ajudando ele, como eu tinha dificuldade para andar. Vou fazer a escrita, a contabilidade da casa de comércio dele. Escrevendo o livro de conta corrente, o livro caixa. Passei a estudar por correspondência, porque naquele tempo eu estudava por correspondência. Estudei contabilidade por correspondência e ajudava meu pai nessa escrita. E fiquei lá até que viemos aqui para Oswaldo Cruz, Chambim. E aí passei, como eu estava conversando, a viver uma nova fase da vida. Já fui, como já falei, participar, fazer a primeira procissão, participar da fundação do California Football Club. Construímos uma sede onde hoje é a prefeitura. E tinha um hábito naquele tempo, que quando fazia uma casa, fazia um baile para inaugurar um salão comercial. Quando fazia um salão comercial, quando cobria, então fazia um baile para comemorar. Um baile tocado de sanfona, mal iluminado, mas era para festejar a construção de uma casa. E uma noite eu participava da comunidade intensamente. Eu fui em um desses baile e quando saí do baile para casa, tinha chovido um pouco, eu tropecei, caí e fraturei a tíbia da perna direita. Porque ela, pelo ataque dos vacílios, ela ficou enfraquecida, muito enfraquecida. Fraturei e consegui chegar com dificuldade em casa. E depois, então, aí precisava ser hospitalizado. Mas aí eu falei para meu pai que me levasse para Marília, que era mais perto, para não ir para Mouru. Aí me levou para Santa Casa de Marília. Fui para Santa Casa de Marília e fiquei hospitalizado lá aos cuidados do médico. Deixa eu ver o nome dele. Fiquei sob os cuidados desse médico. Chamava Idrino Cabalari. O doutor Idrino Cabalari passou a cuidar de mim na Santa Casa. Mas aí ingestou a minha perna, deixando uma janela assim para curar onde tinha ferimento na tíbia. Mas em decorrência da debilidade dos ossos, pelos ataques do vacílio que eu já falei, em vez de consolidar a fratura, passou um processo de erosão. Começou a erudir. Começou a erudir. Aí eu fiquei dois meses internado. Ele acompanhando, atenciosamente, mas estava. Aí ele tirou um raio-x e constatou a erosão óssea. Aí ele deu a sentença. Falou para mim, você precisa amputar a perna. O rosto não consolida. Aí eu não pensei, não pensei no meu pai e na minha mãe. Como que eu ia estar? Eles que pensavam tanto por mim, cuidavam de mim. Então eu fiquei como podia transmitir essa notícia. Mas como não tinha telefone naquele tempo, não tinha nada. Então eu fiz uma carta para o meu pai explicando a sentença do médico e confortando meu pai e minha mãe de que ficassem tranquilos, que era bom para mim. Então, aí meu pai foi me visitar lá em Marília para já, para me levar para passar para essa operação. Muito bem. Chegando lá, o doutor Idrano aconselhou que procurasse a Santa Casa de São Paulo. E procurasse lá o doutor Eurico Bastos. O doutor Idrano era um professor, um médico e um professor. Fomos e chegamos lá, chegou à noite, na Santa Casa. Ele à noite foi visitar, viu o doente que tinha chegado, viu a radiografia, olhou direitinho, examinou, confirmou a sentença. Conclusão. Perdi a perna. A sentença estava dada. Mas tudo bem, mas sempre animado, entusiasmado, aceitando tranquilamente as surpresas normais da vida que a gente tem. Aí passei até uma perna acropédica. Foi uma perna acropédica, fiquei lá até que ela foi feita e voltei para Oswaldo Cruz. Voltei para Oswaldo Cruz e a cidade crescendo, eu diria, participando. Aí então, voltei para Oswaldo Cruz com a perna amputada e continuei ajudando meu pai na perna, trabalhando no escritório. Fui estudar, aprendendo da telografia, meu pai comprou uma marca, aprendendo da telografia e fui indo. Mas curiosamente eu tive uma reincidência no joelho da perna direita. Eu tive uma reincidência e fiquei de cama também em casa e chamamos, meu pai chamou o doutor João Grande de Mello, que era o médico que tinha na cidade, que por sinal era o prefeito de Martinópolis, aonde Oswaldo Cruz pertencia, que não era ainda município. Aí o doutor João Grande de Mello foi me visitar, mas não tinha remédio, então não existia. Só a única coisa era consumir cálcio para fortalecer os ossos. Cálcio era o único remédio, mas que eu matesse o bacilo estafilococosário, não tinha. Era, como o próprio doutor Jim Cunto falava, aí é tempo, só o tempo e o organismo, só o tempo e a reação natural que pode superar isso. Aí o doutor João Grande de Mello foi me visitar e eu conversando com ele, aí ele falou assim, olha Zé, o melhor é você procurar na Santa Casa de novo, porque essa aqui vai ter uma nova fístula. Aí eu falei, doutor João, mas eu estou vendo falar agora, a gente vê comentar da penicilina, eu não podia tomar penicilina, mas não existe, a penicilina não tem, o Brasil estava em guerra, em plena guerra, em 1944, tem guerra, toda penicilina vai para o campo de guerra, não existe. Eu falei, mas já que ele não consegue, eu acho impossível, nessa fase de guerra não, porque o Brasil está mandando tropa lá para a FEB, lá para a Itália, aqui já produz um pouco da penicilina, mas vai tudo para lá. Aí eu falei, meu Deus, então, falei, tá certo, então vamos para a Santa Casa de Bauru. Mas aí, em face da resistência do doutor João, desse desejo meu que ele achava inviável e impraticável, eu fiquei pensando e escrevi uma carta à mão para o Getúlio Vargas, presidente da república, expondo em síntese a situação e pedindo para ele encontrar uma solução e enviar penicilina para mim. Aí, botei a carta, porte simples, no correio, que o correio levava a carta até Tupã, ela botava no correio e a carta ia, porque não tinha nem agência do correio aqui naquele tempo, em 44. Mandei a carta e acabei indo para Bauru, atendendo a recomendação dessa possível fístula que podia surgir e que surgiu. Cheguei lá e não encontramos mais o doutor Luiz Castilho, mas encontrei um médico admirável, o doutor Luiz Castilho. Ele era o médico da Estrada de Ferro Noroeste. Ele era um ortopedista e eu fiquei sob os cuidados deles. Mas um homem humano, um homem afetivo, um homem maravilhoso. Só dizer a virtude desse homem, uma vez ele foi no quarto me visitar e falou, Zé, hoje uma senhora me procurou aí, ela teve um filho e queria botar o nome de Luiz, Luiz, porque eu curei o pai dela assim, ela teve um filho e queria me homenagear com o nome de Luiz. Mas aí eu pedi para ela então que não pusesse o meu nome não, que pusesse o seu. Botasse o nome de José, porque eu sei que merece. É uma bondade dele, a generosidade dele, mas só estou dizendo isso para dizer da beleza do doutor Luiz Castilho. E também outra coisa, ele fazia, o médico da Estrada de Ferro Noroeste, um médico muito procurado. E ele sempre que terminava a visita na Santa Casa, ele ia no meu quarto, sentava na outra cama e ficava conversando. Era um homem admirável que me comportava muito. Mas acontece o seguinte, uma hora, sem esperar, o meu irmão Jairo chega na Santa Casa, com uma garrafa térmica, com duas dúzias de ampolas de 10 cm de penicilina, de cor amarelo ouro. Era a famosa penicilina notatum, que você deve saber. Descoberta por Alexandre Freming, que é uma descoberta fantástica. Então chegou o meu irmão com uma surpresa. Mas o que tinha acontecido? O Instituto Luaia tinha recebido a carta. Tinha mandado um oficial do gabinete dele, o gabinete militar, para vir do Rio de São Paulo, de avião, trazendo a rafa. de São Paulo a Tupã, de trem e de ônibus, de trem até Oswaldo Cruz. Chegou aqui e entregou para o meu irmão, para a minha casa, para a minha mãe. Mas eu já tinha ido, estava na Santa Casa de Bauru. Então ele foi e levou lá. Aí então ele levou o conhecimento do Dr. Luiz Castilho. Ele ficou abimado. Ele falou, mas eu não sei nem como é que aplica isso. Não tinha bula, não tinha nada. Tava numa garrafa térmica com gelo. Porque havia um gelo. E quando ela fazia esse percurso de trem, ela vinha num carro e restaurante, onde tinha refrigerador, geladeira. Aí o Dr. Luiz Castilho fez uma junta médica, para ver como é que aplicava. Então, aplicava. Então, fez a junta médica e resolveu aplicar intravenosa, na veia, com soro fisiológico, gota a gota. Mas, por excesso de cuidado, ele aplicou no outro dia, com eu de jejum. Foi um acordo que ele teve com as mesmas. De jejum. Picar de jejum. Então, gota a gota. E eu de jejum. E eu fiquei até ali, quase meio-dia, normal. Ele pegou perto. Mas, com dado normal, ele pegou e falou, só vamos continuar. E eu fiquei continuando. Então, tomando gota a gota. Ele foi embora. No outro dia, ele foi fazer o curativo. Um milagre. Porque as gasas enxutas. Totalmente enxutas. Não tinha pus nenhum. Ele falou, é milagre. Isso aqui é um milagre mesmo. Mas, acabaram as injeções. Então, aí eu fiquei na lata, até tomar, acabar as duas dúzias de ampulas. Aí, voltou, é claro. O Bacilo é violento, né? Aí voltou, aí o Dr. Castillo falou pra mim. Dizendo, é melhor você ir pra São Paulo. Vai lá no Godói Moreira. Tem o Instituto Godói Moreira em São Paulo. Então, vai lá no Godói Moreira. Então, é bom ver o que ele pode resolver. Porque ele é um grande médico. O Instituto Godói Moreira. Um homem, um sábio. Então, fui pro Godói Moreira. Fui pro Godói Moreira. Mas, então, com a minha perna ortopédica. Andando com imensa dificuldade. Então, sentei em frente à mesa do Dr. Godói Moreira. Aí, falei, olha, Dr., eu trouxe aqui. Eu fui até com o meu irmão, o Charles, que me acompanhou. Sentei em frente à mesa dele. Falei, olha, eu tenho a chapa e a radiografia. Ele falou, não, não quero não. Eu vou, você vai tirar uma chapa já. Você vai tirar uma chapa. Faz o resto aqui que eu vejo. Então, vai ter a chapa ou você volta aqui. Aí, o enfermeiro me levou, tirei a radiografia. Daí, uma hora, voltei na presença dele. Ele olhou a chapa e falou, tem que passar pra uma, fazer uma coletagem. Tem que fazer uma coletagem óssea no fêmur. Aí, mas o meu problema, eu nunca tinha medo de operação. Eu tinha medo da anestesia. Porque existia três tipos de anestesia. A geral, através do clorofórmio. A local, pela anestesia local, e a raque. Era a raque, né, que é que dá na espinha, né. São três tipos de anestesia. Mas, eu tinha pavor da anestesia geral. Por causa, eu já tinha sido anestesia umas três vezes com o clorofórmio. Eu testava. Eu nunca lembro, mas o clorofórmio. Passou a ser intravenosa, né. Então, aí começando com ele, foi o meu doutor, o doutor Godal Moreira. Mas, então precisa fazer coletagem? Precisa. Aí perguntei pra ele, mas o senhor vai botar dreno ou vai botar pontos? Bom, isso eu vou ver, mas eu vou ver, né. Se bem que hoje eu já tenho aqui a penicilina de outro jeito. Aplica de três em três horas. Então, mas eu vou ver. Então, eu falei, pois é, doutor. Agora uma pergunta. E como é que vai ser minha anestesia? Eu não gosto da anestesia geral, doutor. Aí a gente falou, mas eu não opero, eu só opero com a anestesia geral. Aí eu falei, pois é, doutor, mas eu preferia outra anestesia. Aí ele falou, escuta, é o seguinte, eu não sei conduzir avião. Mas se eu sentar num avião com o piloto, e começar falando pro piloto, mexe aqui, não mexe ali, mexe aqui. Aí o avião cai, hein. Então, eu tenho que fazer como eu faço. Então, eu falei, senão eu vou começar a dar parpinta e o avião cai. Mas também fui internado. Internado em um instituto fantástico. Um instituto fantástico. Lembro bem, a parede escrava com faixa azul. A faixa, assim, da parede era azul, com a minha cor predileta. Aí, quando foi, eu ia se operar no outro dia. À noite eu recebi visita do anestesista. Um homem bacana, maravilhoso, então, conversando comigo, me tranquilizando para a anestesia. Eu falei, não é uma benção não. Agora, como você sabe, você que é enfermeira, notável. Então, aí ele deu um pré-anestésico. Deu pré-anestésico. Eu já dormi com uma injeção me tranquilizando. Dormi uma maravilha à noite. E no outro dia, tomei um pré-anestésico. Foi um sono de anjo. Foi um sono de anjo. E então, foi um sono de anjo. Aí então, dormi e voltei uma belezinha. E eu tomei essa penicilina ainda já. De três em três horas. Eu não podia nem dormir, porque três em dez horas ficava. E ele operou e deu pontos. De Catigu, parece. Eu não esqueci o nome agora. É Catigu mesmo. Então, deu uma ponta. E daí, dez dias, me deu licença alta. Fui para a casa de uma tia. Mas ele falou para mim, agora tem muita coisa. Sua perna atropédica não está boa, não. Eu tenho agora um atropédista que eu trouxe da Itália. Ele vai fazer uma perna nova para você. Entendeu? Aí, vai fazer uma perna nova. Falei, tudo bem. Ele falou, mas não vai ficar claro? Ele falou, não pode deixar. Pensei, muito barato. Então, fiz uma perna nova e vim para Oswaldo Cruz. Vim para Oswaldo Cruz e estão muito bem. Falei, queridinho. Aí, instala a prefeitura. É instalada a prefeitura. O primeiro prefeito, doutor Crescenso Miranda. E ele me convida para ser tesoureiro da prefeitura. Não porque eu tivesse mérito. É porque a cidade era meio pobre, não tinha a pessoa preparada mesmo. Então, eu fui tesoureiro. Uns dois meses depois, ele me levou para secretário contador. Eu já tinha alguma experiência porque eu estudava contabilidade por correspondência de contabilidade. Então, fui levado para o cargo de secretário contador. Dois meses depois, como era muito serviço, bastante serviço, a cidade crescendo, a cidade aumentando, gente nova. Então, a prefeitura também, desenvolvendo. Aí, ele falou, Zé, agora era muita coisa. Aí, nomeou um contador, por sinal, chamado Tassiano Pereira de Andrade, que era de Garça. Justamente filho do falendeiro, onde meu pai tinha venda, em Garça. Ele assumiu o cargo de contador e eu fico como secretário. E, resumindo a história, ele foi secretário do primeiro prefeito. Naquele tempo, vivíamos no Estado Novo, o Presidente da República era ainda Getúlio Vargas. Os governadores eram nomeados pelo Presidente da República. E os prefeitos eram nomeados pelos governadores do Estado. E eu fui nomeado o terceiro prefeito de Oswaldo Cruz. Fui nomeado o terceiro prefeito de Oswaldo Cruz. Não fiquei por muito tempo, porque depois foi nomeado o Valdemar Pio de Oliveira. Mas eu tive o tempo suficiente de construir duas pontes que a cidade precisava muito. A Ponte da Água 10, que não tinha 50 anos de jeito nenhum. Na cidade não. E construí também a Ponte da Negrinha, da Pela da Nascente. E, interessante, me chamou a atenção, porque eu fui secretário da Prefeitura para 13 prefeitos. 13. Estranhamente porque o certo é o patrão continuar e trocar os empregados. Mas comigo era diferente. Mudava o patrão e eu continuava. O patrão é que mudava. E eu, por exemplo, vivendo aquela vida muito confortável porque estava cuidando da administração pública. Era um apego muito grande pela comunidade. E a prefeitura só vive cuidando do interesse público, do interesse de todos. Muito bem. Então, aqui veio a democracia e os prefeitos passaram a serem eleitos. Já não deixou de ser nomeados. E surge, então, a primeira eleição. Eu, como todos, a grande maioria, feito o uso da sua liberdade democrática. Embora eu tivesse, fosse funcionário de um poder público, poder executivo. Mas eu tinha o direito da minha liberdade democrática. E eu fazia questão de usar respeitando profundamente aquele que tinha a sua posição. A posição de cada um era um direito legítimo. E eu vivia assim e vivendo satisfatoriamente por causa que cuidava da comunidade. Porque nós moramos na nossa casa. Mas se olhamos por uma janela ou olhamos por uma porta, nós estamos olhando a comunidade. Se nós botamos um pé para fora da porta da nossa casa, nós estamos juntos da comunidade. Então, a comunidade é a continuidade do nosso lar. Nós temos, em princípio, que ser amigos dos nossos vizinhos. E os vizinhos de um bairro, amigos do vizinho do outro bairro. Para formar a cidade unida pelos mesmos sentimentos de solidariedade. E se uma cidade passasse amiga da outra, um estado amigo do outro, um país amigo do outro, não precisava, não haverá guerra. Essa é a verdadeira comunhão do sentimento humano. E que é pregado pela própria religião. Bom, mas voltando ao fato efetivo, apareceu a primeira eleição municipal. Surgiram dois notáveis candidatos. Dr. Orlando Bergamaschi e Dr. João Grande de Mello. Aquele que era prefeito de Martinópolis quando Oswaldo Cruz nasceu. E que, por sinal, era meu médico. Então, eu tomei posição do lado do Dr. João Grande de Mello. Eu tomei posição e fiz o que pude para o Dr. João Grande de Mello ser eleito. Mas foi eleito Orlando Bergamaschi. Um homem admirável. E como já na, claro, sempre quando eu me política, existem os adversários que não deveriam existir, mas existem. E o Dr. Orlando teve grandes elementos ao lado dele. E uns elementos muito expressivos Queriam que ele me tirasse da prefeitura. Por eu ter exposado a candidatura do João Grande de Mello. O Dr. Orlando nunca falou nada para mim. Mas a notícia eu sabia que existia. Mas o Dr. Orlando, um homem admirável. Sobre todos os aspectos. Os prefeitos que eu tinha antes, eu que fazia, fazia tudo. Fazia projeto de lei, que era uma obrigação. Portaria, projeto de lei, decreto, exposição de motivos, tomada de preço, concorrência pública. E, principalmente, ofícios. Ofícios que eu redigia tudo. Tudo, tudo. Ele só assinava. O Rico Veragrido, o próprio Dr. Orlando, o Dr. Miranda, o Valdemar. Só assinava. Agora, o Dr. Orlando, nos ofícios mais expressivos, ele fazia o rascunho e mandava para mim ir datilografar. Mas, coisas lindas, as escritas. Ele fazia os rascunhos e eu passava para a minha mesa. Fazia o rascunho e eu passava. E eu tenho até guardado ainda, cópia de ofícios que ele redigia. Porque ele era um homem fantástico. Tinha as suas divergências perante a comunidade, mas ele era fiel aos bons rumos. Tem outros detalhes, mas não precisa contar. Inclusive, com respeito de um delegado naquele tempo, o Vanderico de Arruda Moraes, que era um delegado que marcou a época muito. O Dr. Orlando prestigiava muito ele, mas ele era um delegado severo. Não permitia que jogasse baralho de noite nas casas. Jogo de azar. Ele não deixava. Disciplina em todos os pontos de vista. Disciplina absoluta, né? Então, ele tinha oposição. Mas, o Dr. Orlando era solidário a ele. Mas, então, o Dr. Orlando, em síntese, acabou sendo meu mestre. O mestre, eu aprendi muito com ele. Pelos rumos, pela direção, pela humildade e pela inteligência que ele tinha. Então, esse foi o primeiro prefeito eleito. Mas, continuei. Depois, então, veio a nova eleição. Depois, o Dr. Orlando apresentou o Breno Ribeiro Duval. Fui do lado do Breno. Um grande prefeito, um homem notável. Notável em todos os aspectos. Ele foi mesmo, né? Então, depois do Breno, veio a conclusão. Passaram 13 prefeitos por mim. Eu, na... Agora, numa das eleições, foi interessante. Eu, na maioria das vezes, era contra do que era eleito. Eu não sei por quê. Como fui contra o Emílio Elorza, meu amigo... Um amigo íntimo e afetivo, mas não exposei a candidatura dele. E, numa eleição, houve um fato interessante. O Emílio era... Era prefeito. Então, tinha uma eleição. Então, o Breno, que tinha sido um grande prefeito, foi aclamado para se candidatar de novo. Aclamado para se candidatar outra vez. Eu tinha sido um grande prefeito, de muitas obras, de muitas realizações. E eu era muito afeito ao Breno. Ele votou. Então, o Breno falou comigo. Falei, não, Breno. Vamos lutar para se abordar. Vamos fazer força. Você quer se abordar mesmo. Interessante. E... Até... Um caso à parte. Eu... Dava para casar com a minha esposa. E tinha marcado... Quis até... Adivinhar a eleição. Eu falei... A eleição era em outubro. Tinha campanha. Eu falei para... Para a Chile, minha esposa. Que ela ia casar, então, em agosto. Ficava setembro e já a eleição. Aí, ela falou para... Para a mãe dela, a dona Maria. Que não... Ela pretendia ir a casar em... Em agosto. Aí, ela falou, não. Em agosto, eu não aprovo esse mês. A minha sogra não aprovou de jeito nenhum. Nenhum aprovou. Aí, eu falei... Eu... A minha mãe não aprova. Agosto, não. Mas estava em cima assim. Falei... Não falei nada com seu pai ainda. Ele era pintor de parede. E estava pintando uma casa inocélia. Então... Aí, eu falei com a dona Maria. Falei... Mas não falei nada com o seu Nelo ainda. Nem falei com ele. Não, mas... Vamos lá. Ele dorme lá na casa que ele está pintando. Vamos lá falar com ele. Então... Vamos lá falar com ele. Aí, casamos em julho. Fui lá. Seu Nelo do coitado estava dormindo num quarto lá da casa que estava construindo. Estava terminando. Falei... Então... Casamos em julho. As pressas. Para cada campanha. Mas aí... Então... Eu estava lá na prefeitura sentado. Oswaldo Martins era o candidato contra o Breno. Ou o Breno contra Oswaldo Martins. Então... Aí... O... O... Oswaldo Martins foi lá no gabinete dele. Sentado no sofá. Estavam os dois. Aí... O... O... Oswaldo Martins me chamou e falou... Chamos ela. Cheguei. Estava Oswaldo Martins e o Emílio. Aí o Emílio falou... Olha, Zé. Eu estou conhecendo o Oswaldo Martins. Ele vai ser meu candidato. E nós queremos que você esteja junto. Falei... Olha... Vocês vão desculpar. Mas eu já tenho compromisso com o Breno. Eu tenho... Compromisso com o Breno. Eu não posso... Falto a prometência. Mas não posso. E a eleição veio. Foi uma eleição... Desesperada. Terrível. Né... Nossa... Com acontecimentos... Horríveis. É... Até... Lá na Guarani. Ou... Concursão. Aí... Foi uma eleição... Complicadíssima. O Oswaldo Martins é eleito por uma pequena soma de votos. Graças ao apoio que ele teve da Lagoa Azul. E o Oswaldo Martins... Pra mim tinha um caso. Ele era meio meigo de infância. Porque quando meu pai tinha venda lá em Garça. O pai dele morava na cidade. E ele passava as férias na casa nossa. Ele... O Oswaldo Martins passava as férias na venda lá na nossa casa. Mas era... Era compromisso. Eu não podia faltar. Então... Conclusão. O... Naquele tempo tinha 15 vereadores. O... O lado do Breno fez 9 vereadores. Do lado do Oswaldo Martins fez 6. Isso quer dizer que o Oswaldo Martins elegeu prefeito. Mas tinha uma minoria muito grande na Câmara. Ele só tinha 6 vereadores do lado dele. E de oposição tinha 9. Muito bem. E... Naturalmente o Verri. Que ele acompanha o nosso. Foi eleito presidente da Câmara. Mas... Do nosso lado também tinha os vereadores. Radicais. E... Vingativos. E em política não pode ser assim. Tem que respeitar... A decisão da maioria. O princípio democrático é esse. E... Eu de maneira mais rigorosa ainda. Porque eu era funcionário municipal. Tinha com o chefe o prefeito. Mas então... Mas então... A oposição... Daqui eu fazia parte. Com 9 vereadores contra 6. Resolvi. Fizeram uma reunião. Então... E... O... Tico Mutinha. O vereador de companheira dos nossos. Radicais. Fez um juramento. Que todos os 9 tinham que ser solidários. Que decidisse a maioria. Tinha que votar. Tinha que decidir. Eu achei estranho. Mas tudo bem. Então... Tinha que ser... E aí... Chegou a... A... Não sei como é. E... Um vereador... Do lado do Eduardo Martins. Apresentou uma moção de aprazos. A Juscelino Kubitschek. Pela... Inauguração de Brasília. E aí... Tinha vereadores do nosso lado. Que não queria que ele precisasse disso. É... O Juscelino... Tinha... Não queria. Então... Já ficou uma complicação ali. Né... E acabou... Algum... Botando pra... Pra dar... A... A moção de aplausos ao Juscelino. Mas... Aí... Oswaldo Martins... É prefeito... Ele apresentou a proposta orçamentária. Para o ano seguinte. Apresentou a proposta... Para o ano seguinte. Então... Reuni os nove. Porque os nove... Sempre reunia. Na casa de um, de outro... Reunia. Falei... Olha... Nós não vamos aprovar o orçamento. Nós não vamos aprovar o orçamento. Os nove... Vamos... Vamos votar contra. Não vai ter orçamento. Aí... Achei aquilo... Como? Meu Deus do céu. O Verre era... Um dos líderes do grupo nosso. Ele tava viajando pra São Paulo. E... Não foi nessa reunião. Falei... Mas tá estranho isso aí. Não pode. Pelo... Pelo... Não dá orçamento? Isso é amarrar a mão do prefeito, né? Então... Peguei... Conversei com o Giro Cuniochi. Que era vereador... Do grupo dos nove. Falei... Não tá certo isso aí, não. Então... Falei... Vou esperar o Verre vir. Aí... Vamos... Vamos conversar com ele. O Verre chegou... E... Por exemplo... Ele falou... Verre... Não pode. Então... Aí... Tava o Verre... Eu e o Giro. Nós... Nós fechamos a causa... E falamos... Vamos votar pra aprovação. Como... Eram... Eles eram seis... E nós eram nove... Aí nós passamos a ser nove... E eles passam a ser seis. E votamos o orçamento. Aí... Acabou o grupo dos nove. Acabou o grupo dos nove. Mas então... Então... Essa é a vida criosa. Como eu tava dizendo... Continuando sempre fiel à democracia. E fiel à política. Porque se nós temos o regime democrático, nós temos... Precisamos usar. Aceitar... A... A decisão da maioria. Mas... Exercer o direito de democracia. E eu, por exemplo, não sou muito ligado a partido. Eu sou ligado ao que interpreta e que é o cargo. Eu sou muito afeito à personalidade que quer ocupar o cargo, né? Sou filiado a um partido. Sempre fui. Mas sou muito sensibilizado pelas virtudes. E pelas qualidades. E pelo carisma do candidato. Bom... Aconteceu também um fato interessante. Dentro desse princípio que eu tô falando. Chego... Eu pela... Como tinha profundo amor pela casa pública. Sempre tive presente. Não só na prefeitura como funcionário. Mas na vida pública participando das entidades locais. Como Rotariano. Como... Santa Casa. Depois eu vou falar sobre esse aspecto. Mas eu tinha plena participação na vida da comunidade. E por causa disso despertou alguns interesses. De... De alguns amigos falaram. É... Você tem que ser candidato a prefeito. Eu falava... Eu nunca ouvia assim. Mas você precisa ser candidato. Você precisa ser candidato. Aí eu falei... Eu escutava bem assim. E... E... Ficava pensando. Então... Hermine Lórez era um prefeito. Um homem público. Muito afeito... Popular. Muito popular. E sempre lembrava... Sempre lembrava em... Em ser político. Eleitor. Tanto que... Ele chegou aqui. Ele era um construtor. Ele era construtor. Ele era construtor. E ele foi... O que... Primeiro fez aqui... O... Como é que chama esse negócio que faz? Enterro? É... 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 Tem... Funerária. Empresas funerárias. Então... Ele... Ele é pedreiro. Um bom pedreiro. Construiu muito aqui. Mas ele... Como não tinha empresa funerária... Ele... Criou apenas funerária. Mas depois... Ele largou... A Helói falou pra mim... Falou... Zé... Vou largar disso aí. Porque... Eu só... Ficava no caixão... Não posso nem ir no enterro... Porque nem eu vou no enterro... Ela pensa que eu vou indo pra... Para receber o caixão. Não vou querer. Bom... Então... Ele era assim. Então... Apareceu... O... 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 Então ele ficou... O candidato a prefeito... O Emílio. E do outro lado... O Silvio Vaz Calçada... Um deputado... Um... Um... Um advogado... Silvio Vaz Calçada... Então... O... O... Apareceu... O Emílio. O Silvio Calçada... E o Alípio Silveira de Oliveira... Que é um farmacêutico... Também... Um grande político ligado... A UDN... A Hebert Leve... Aquela coisa... Ele queria também ser prefeito... Então... Queria ser prefeito... E... Então... Apareceu... O... 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 O Emílio Elorja... O Silvio Calçada... Eu... Ele não tinha nem partido... E o... 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 O Alípio... Então... E... E tinha uma... Uma... Uma agência aqui de automóvel... Chamava... Autoíma... E tinha lá... Dois sócios... Um era o... Aí... Morales Agudo... E... Que não gostava nem do Silvio... Nem do Emílio... E tinha o... 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 Orlando José Baggio... Que também não gostava... Nenhum dos dois... Então... Eles falaram... E o Alípio precisava se entender... E os dois... Formaram uma chapa... Formaram uma chapa... E... 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 Então... Vamos falar para os dois... Conversar... Para eles conversarem... Para eles entraram em um acordo... Aí... Programaram na agência... Um encontro entre... Eu e o Alípio... Para nós dois... Se compor... Então... O... Se compor... E... Chegou às 11 horas... Do dia que eles marcaram... Eles fecharam a agência... E foram num bairrozinho na frente... Que tinha um bairro na frente... E ficou... O Alípio e eu lá... Sentamos nós dois... Ele... A porta fechada... Ela... Aí eu olhei e falei... Como mais? Então você... É meu vice? Eu falei... Não Alípio... Estou pensando em fazer esse convite para você... Mas então... Nós não temos o que conversar... Porque eu não vou ser vice-seiro nunca... Então... Não vou ser vice-seiro não... Então... É... Não vou... É... Então... Está encerrado o assunto... Eu falei... Então tá... Aí... Já... Falei... Já... Como é que ficou? Não ficou nada... Não deu certo... Aí o Alípio falou para mim... Zé... Você é o vice teu... Você é o teu vice... Então aí foi... Foi o quarto candidato... O... O Emílio, o Silvio... O Alípio e eu... Eu fiquei em terceiro lugar... Porque... Lá era um conflito grande entre... O... Os dois... O Emílio e o outro... Né... Então... Esse foi o resultado... Mas em síntese... Eu só estou relatando isso... Para dizer... O... O empenho que sempre eu tive... E... Sempre tive... Em participar da vida pública... E da vida política... Política administrativa... No bom sentido... Então... É um episódio que eu... Eu... Agora... Se eventualmente... Alguém perguntasse para mim... Zé... Mas dos 13 prefeitos que você foi secretário... Quem que você dá... Dá... Tira o chapéu... Que você se rende... Eu... Não... Não escondiria... Por... Orlando Bergamaschi... Que eu fui contra... Foi meu mestre... Esse... Todos... Me dei com todos... Eles... Grandes prefeitos... Entre eles... Oswaldo Orlandi... Um prefeito fantástico... É... O Breno... Fantástico... Mas... O meu mestre foi... Orlando Bergamaschi... Mas... Paralelamente... A vida pública... Com meu secretário... Eu também... Teve uma convivência... Muito saudável... Com os colegas... De repartição pública... Tive uma convivência... Muito feliz... Com eles... Porque... São... Do... 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 E ficou doente, morreu e ficou a mãe com os filhos, né? Então, uma situação muito difícil para a família. Então, eles levaram para o Breno, para o Breno botar lá na prefeitura, arranjar um emprego. Arranjar um emprego porque a situação da família era delicada. Aí o Breno chegou na secretaria e falou, Zé, você não está precisando de uma ajudante, não? Falei, não, velho, está indo bem, está normal aqui. Não estou achando falta, não, está dando para me dar conta doitinho. Não, Zé, pero é o seguinte, ele contou a história. Ela podia ser de ajudante. Falei, olha, bom, bom, se você acha, né? E aí, com 16 anos de idade, ela foi escriturária minha. Uma menina notável. 16 anos, porque naquele tempo não tinha concurso, não tinha concurso, não tinha lei trabalhista para cumprir idade para fazer. E aí ainda foi. Se revelou uma menina notável. Notável em todos os pontos de vista. Então, para ela também, eu tiro o chapéu. Foi também por outras coisas. Depois eu levei ela para outras atividades na comunidade, na minha vida particular. Ela foi notável. Eu gostei muito. E também é um outro fato interessante. E aí precisei muito de ter auxiliar, porque aumentou o serviço na prefeitura. A prefeitura aumentou muito. E houve um fato curioso também. Eu tinha a Aia Iuda, pela sua competência, capacidade, tudo. Ela teve outros avanços na vida pública. Mesmo no departamento de água. De água, ela foi, precisou ser diretora, porque criou o departamento de água e esgoto da prefeitura. Ela foi dirigir. Eu perdi ela como escriturária. Porque ela era para outros setores. E aí teve outros auxiliares. E quando o Maninho era prefeito, quando o Maninho era prefeito, aconteceu um fato interessante. Eu tinha um escriturário, um Darcy, que chamava Darcy. A família mudou, ele mudou. A Marília mudou e eu fiquei cego. Aí cheguei para o Maninho, o Manoel Faridino Alvaz. Falei, o Maninho, o Darcy foi embora agora. Eu preciso de mais um auxiliar lá na secretaria. Um auxiliar lá, um escriturário. Aí o Maninho falou, Zé, eu não vou no Minha Ringuê, não. Eu não quero... Ele era um prefeito da moda dele, radical. Então eu tinha... Eu não vou nomear, não quero nomear ninguém. Porque os outros prefeitos tinham mania de ficar nomeando para fazer favor. Falei, eu não vou nomear ninguém. Ó, você escolhe o que você quiser. Já tem tantos aí, você escolhe um e leva lá para a secretaria. Mas tudo bem. Aí eu fiquei pensando, quem que eu vou escolher, meu Deus? Quem que eu vou escolher? Fiquei pensando... E os outros escriturários lá da prefeitura ficavam pensando, acho que você vai escolher, o outro vai pegar ninguém, o outro... Cada um pensava que eu vou escolher. E o Maninho ficava pensando. Aí eu chamei a Neca aí, ela já estava em outro setor. Falei, o Ida, vem cá, mas vamos falar, quero uma ideia sua. Eu falei para o Maninho que o Darcy foi embora, que eu preciso de outro escriturário. Ele mandou eu escolher qualquer um daqui, mas que ele não quer nomear, não. Dá uma ideia para mim. Aí ele pensou um pouco e falou, Zé, eu estou pensando, mas você não vai concordar. Falei, quem que está pensando? Estou pensando no Félix. Ele era porteiro contínuo. Ele que abria a prefeitura, que varria a prefeitura, que levava a carta no correio, que trazia a carta, só fazia isso. Era o porteiro contínuo. Eu falei, não, você está certo, eu estou pensando nele. Você confirmou meu pensamento. Aí eu chamei o Félix. Uma coisa fantástica. Ele veio da roça, morava numa casinha de tábua lá, por sucafundó, trabalhava de ajudante de pintor de casa e acabou sendo trabalhado com poder contínuo na prefeitura. Mas foi o Félix notável. Foi perfeito. Para ele eu tiro o chapéu também, para o Félix. Então, eu quero, respeito todos, tenho grande lembrança de todos, mas para esses dois, para a Eda, por outras razões que foi para eu chegar ainda lá, se vocês me derem tempo, e ao Félix, e também a Josefina, que era de Veracruz, que eu conheci ela, que também tinha vindo comigo lá na roça. Fazíamos baile na turja, e com sanfona lá em Veracruz. É uma menina também excelente. Então, essa também... E tiro também para o Antônio Nascimento. Era um fiscal que sempre tive muita admiração. Lembro-me de todos, mas esses quatro eu gosto de fazer referência pessoal. Aqui em Oswaldo Cruz, lancei quatro loteamentos urbanos. O primeiro, Jardim Bela Vista, com Guixi Sugara. O segundo, Jardim América, com Breno Ribeiro do Val. Terceiro, Jardim Brasília, sozinho em Fissamo. Quarto, Residencial Miraíria, com Cidro Lagoa. Como também, a vida pública, como eu estava falando, se tiver tempo, eu vou citar alguns. Fui presidente do Clube da Bandeira, do Clube da Bandeira, dois mandatos. Foi justamente no ano que eu fui presidente que o basquete teve uma evolução fantástica através da Rabela Bolo Garcia, que era o técnico do basquete feminino. teve uma evolução fantástica no estado de São Paulo. E o basquete feminino teve também uma expressão muito rica através do Rui Camarinha. Foi justamente naquele ano, naquele mandato, através do Rui Camarinha, que surgiu a Magic Paula, que foi uma revelação que até hoje perdura na lembrança e na honra de todos. Essa é a participação do presidente do Clube das Bandeiras. Como também participei do Sindicato Rural de uma maneira muito... Fui fundador do Sindicato Rural para perder muitos anos. tive militância muito intensa, principalmente numa ocasião que teve uma greve pelo preço do café, que seria um pouco longo demorar a mencionar. Um dia na prefeitura foi chamado pelo Ari, bem-vindo Dacir Lopes, para conversar sobre o assunto. Me chamaram na prefeitura. Aí foi no encontro deles num bar, aí era esse problema da crise do café terrível. Jago Goulart era o presidente da república. Então, queria resolver esse problema. Então, o preço do café, o ministro da fazenda era Carvalho Pinto. Então, a crise do preço do café. Então, ali sempre com atitudes determinantes e radicais, falou, vamos fazer uma greve de fechar o comércio. Fazer uma greve de fechar o comércio. Mas não um dia só, fechar três dias seguidos. E a ideia do Ari foi aprovada pelo Bem-vindo do Acerópolis e pelo Orlando José Baggio e mais um que estava ali. Então, fizemos essa greve. Aí, fui lá pela Salva Toíma, fiquei lá com o telefone e fazendo contatos. O Orlando José Baggio mencionou mais de 200 cidades do estado de São Paulo fechou aos três dias. Mais de 100 do norte do Paraná também fechou. Então, repercutiu. Veio, inclusive, elemento do Departamento de Ordem Política e Social do Rio de Janeiro para ver esse fato que estava acontecendo. O que estava acontecendo do Rio de Janeiro veio. por efeito do Avedo Marques que era o da rádio Tupi, o grande jornal Falado Tupi, toda noite dava notícia. Cheguei a falar pessoalmente com o Jango Goulart na Igreja do Torto em Brasília e eu telefonando. Bom, conclusão, até que foi decidido que então fizesse uma reunião. Aí foi feita uma reunião para uma comissão conversar lá em Brasília. dela fez parte o Ari, o Zé Grande de Parapuã, um grande homem, um grande notável, o Zé Grande, o José Morales Agudo e foram para Brasília e foram recebidos pelo Jango Goulart. Mas o Jango Goulart falou, bom, eu vou encaminhar vocês então lá para o Carvalho Pinto que eu me disse para fazer porque eu não entendo de café. Eu lembro lá comigo é chimarrão, é gado, esse café não é comigo. Então eu vou conversar com o Carvalho Pinto. Aí foram conversar, aí o preço aí uma semana subiu 300%. Foi um fato muito marcante que eu participei com esses elementos determinantes também. E assim vai. Como também o fundador do Núcleo de Escoteiro Duque de Caxias aqui, da Fabetização de Adultos. Enfim, isso foi tudo uma felicidade para mim porque dava a oportunidade de eu realizar a minha aspiração que era viver com a comunidade, como eu já disse. isso foi por ela que foi feliz para mim de poder fazer isso. E assim descenderam as mais grandes comissões, não é? A propósito daquele movimento do café, daquele movimento de grande dimensão, eu gostaria de citar aqui uma reunião realizada no cinema onde está aqui o Otávio Bajo falando, o Oswaldo Martins que era prefeito, eu estou aqui do lado, o Otávio Roberto Ramos, o padre Bonifácio, com grande presença de cafeicultores. E aqui está as faixas nesse reunião. O café sempre manteve a nação, destruí-lo é destruir a pátria. Não pedimos favores, exigimos que é nosso. Isso só para dizer da firmeza com que o movimento foi feito. E essa aqui foi uma fotografia de quando um representante do Departamento de Ódio Político e Social veio do Rio de Janeiro para ver a origem desse movimento, porque estava tendo um aspecto de uma revolução. Aqui está ele ao meu lado, eu prestando informações, Otávio Roberto Ramos, o Oswaldo Bajo, o meu irmão Jairo, enfim, ele prestando e recebendo informações para dizer que era um movimento pacífico à busca de um direito. E repito, o café teve assim. Essa fotografia também gosto de mencionar apenas um aspecto eu falando em comícios que eu realizava na vida rural. E com muita afetividade, eu gosto de lembrar que durante 23 anos eu fui o secretário da Junta do Serviço Militar em Oswaldo Cruz, vivendo com intensidade essa fase que era paralelo ao secretário da Prefeitura da Prefeitura, mas completamente diferente. Aqui, por exemplo, tenho aqui, aqui na porta do cinema, fazendo juramento à bandeira de quem não servia o governo, mas queria o certificado de terceira categoria. e eu só prestava do juramento. Aqui está em frente do cinema, todos aqui, o doutor Orlando Bergamasco, que era o presidente da Junta, jurando a bandeira. Era levar a sério, durante 23 anos. Aqui, os convocados embarcando, Oswaldo Cruz, pertencia à segunda região militar, mas era tributário da nona região. e mandava para o Mato Grosso, todos os convocados. Aqui, aqui é uma turma indo embarcar em trem especial. Esse aqui, é outro juramento à bandeira, aqui em frente à Prefeitura. Aqui estão, o que estava recebendo, aqui está, o prefeito era o Oswaldo Orlando, era o prefeito e o presidente da Junta. Ali, eu estou falando, aqui está o juiz de direito, o promotor, o delegado de polícia e o Chiro Gava, presidente da Câmara Municipal. Só para dizer, porque aqui está a bandeira, que eles prestavam juramento. Então, esse aqui, eu gosto de lembrar de modo muito afetivo, os 23 anos que eu prestei serviço como secretário da Junta Militar. Apenas um detalhe dos 23 vividos diariamente, inclusive, requerendo aqueles que eram arrimos de família, etc. Mas eu tinha um conflito, eu queria que todos cumprissem o seu dever, como era obrigação era de lei, mas eu não tinha prestado serviço militar pelas minhas deficiências físicas. Eu tinha esse conflito. Então, eu fui em Mauru nas sextas circunscrições, de recrutamento, eu vi a minha situação. Fui até com o Samuel Pazotto, que era meu cunhado, fui junto com ele. Mas depois eu fui conversar com o comandante da junta da sexta circunscrição de recrutamento, de manhã. Expus pra ele, ele falou, volta aqui de tarde. De tarde eu voltei, ele me deu esse certificado. Documento de exerção definitivo do serviço militar, em tempo de paz. Eu fiquei muito contente, não conheço quem tem esse certificado, que é o definitivo do serviço militar. Tá aqui, tá aqui a data, tá aqui. Logo no começo, porque eu tava com o documento, mas eu fiquei contente, porque eu só era dispensado em tempo de paz, naquele tempo de guerra que você via. Então tá, eu gostaria também de lembrar, com satisfação, que eu sou o autor do brasão de Oswaldo Cruz. Aqui tem uma fotografia dele que ele tá exposto lá no terminal rodoviário, o brasão do município, que figura sempre nas correspondências oficiais, etc. Do município e também da bandeira de Oswaldo Cruz, com as cores minha predéter, verde, azul e branco. Por isso que tem o azulão, por causa da cor da bandeira. E também, dentro dessa coisa aqui, eu gostaria de lembrar um fato muito interessante que Oswaldo Cruz viveu quando tinha o Fotocine Club. Fizemos muitas exposições aqui, exposições concorridas, expressivas, aqui, exposições notáveis de fotografia, sempre do formato 30 por 40, do tamanho dessa fotografia. Aqui, aqui mostra a fotografia de uma em que eu sempre fui secretário. estou recebendo aqui o prêmio de segundo lugar das mãos de Orlando Bergamaschi, que era o meu prefeito, então eu era secretário, e retragando para mim o prêmio de segundo lugar. Aqui está o padre da época, o Joaquim de Oliveira, o Rabi, estou aqui mostrando. Inclusive, nesse aspecto, eu tive a sorte de ter uma fotografia admitida em exposição internacional na Galeria Prestes Maia, em São Paulo, promovida pelo Fotocine Club Bandeirantes. Muitos mandaram, mas só Deusvaldo Cruz foi aprovada essa aqui que foi exposta, essa fotografia. Tamanho 30 por 40, foi exposta na Galeria Prestes Maia como eu estou fazendo, em exposição internacional. Então, estou aqui. Agora, eu não podia também omitir a Santa Casa, a qual eu devo tanto. Passei minha vida na Santa Casa de Marília, Santa Casa de Barulho e Santa Casa de São Paulo. Eu não posso, Santa Casa faz parte da minha vida. Então, a Santa Casa, quem fundou foi Mineiro Orja e eu. Nós dois fundamos a Santa Casa. Fundamos e fui provedor vários mandatos e secretário há muitos anos. Ainda sou irmão da Santa Casa e a Santa Casa com 102 leitos ter uma vida muito ligada e sou grato por essa que está isso lá, essa placa está lá por iniciativa do Amado Campoi, que foi provedor também. Ele instalou em 87 essa placa que está lá prestando homenagem pelo prêmio de poder servir. então isso aqui. Voltando aquilo que eu falava quando fui candidato com o Ari, nós fizemos que não vencemos, eu fiz esse plano de administração e foi distribuído o plano de administração que está eu como candidato e o Ari Morales como vice. e aqui já estava amplamente explicado o plano de governo. Então, é isso, né? Agora, aqui dá uma exposição que também eu fiz sobre a casa da criança e o lado do menor. Exemplo de amparo à casa da criança abandonada. o Tivio Grande tem essa participação especialmente a minha irmã. Agora, isso aqui é o convite que fizemos quando foi para a bênção do santuário nosso aparecido. Aqui foi sobre a Vila Vicentina que nós construímos cinco prédios na Vila Vicentina lá perto do asilo. Botamos o nome de Vila Vicentina D. Hugo Bressan de Araújo homenagem a ele que era o convite na oração. Agora, tive também participação no esporte embora apesar das minhas deficiências aqui eu estou com a minha baratinha que eu tinha transportando os campeões brasileiros de beisebol da colônia japonesa. Fui buscá-los na estação e bastante gente desfilando com a equipe campeã e com alunos da escola técnica de comércio prestigiando o esporte. Esse aqui é aquilo que eu falei o time em 1943 um ano depois de ter chegado a sede do California Sport Club os times daquele tempo de memória aqui está a minha irmã Vera que era a madrinha do time Alice Bernardes que era a primeira professora esse aqui era a sede construída onde está a prefeitura hoje o time o Datinho tem apostadores famosos aqui está o famoso time de basquete essa é a Paula no seu primeiro jogo aqui está eu como presidente do clube e o Rui Camarinha que era o técnico do 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 time e esse é o Abel que era do masculino aqui está o Sport Club Juventude da qual eu fui secretário junto com o Padre Ângelo que foi era o vicário e também Arnaldo Faria teve uma vida muito interessante esse o Juventude Sport Club juntando os jovens daquele tempo interessante o jogo de inauguração foi com o time do Ponte Preta de Campinas o Ponte a Ponte Preta ganhou de 1 a 0 no Juventude mas hoje um fato curioso não me foge o nome agora tinha o avião do Aeroclubes sobrevoou o campo na hora de começar o jogo e jogou a bola de avião tem uma carta até de queimar e o piloto que estava no avião daqui do qual a Getulina fazia parte ele sobrevoando o avião e jogou a bola de avião no campo e a bola foi pulando pulando e entrou no gol do Ponte Preta então pra nós ficou 1 a 1 porque eles vão ganhar de 1 a 0 mas o avião tinha marcado quem estava pilotando o avião era um funcionário do Unival mas eu esqueço o nome dele agora do Banco Brasileiro desconto eu também sinto-me feliz em poder lembrar nesta oportunidade muito rica valorizada com a presença e os propósitos de vocês dois que são os responsáveis autores dessa iniciativa como eu decidi lembrar o meu pedido de Rotariano o Rotary Club de Oswaldo Cruz este ano completa 60 anos de existência do qual eu faço parte há 57 anos durante 57 anos eu tive intensa participação na vida do Rotary Club de Oswaldo Cruz que seria difícil enumerar a felicidade que eu tive em participar de muitas iniciativas inclusive sendo presidente duas vezes secretário do clube muitas vezes mas de passagem vou citar apenas quatro iniciativas esta aqui é um detalhe quando está sendo anunciada a realização da segunda Olimpíada Infantil que é um efeito muito interessante naquela época envolvendo os alunos das escolas primárias em Olimpíada Infantil uma feliz iniciativa de Wilson Vera Alves que era presidente do Banco de São Paulo que fez a primeira Olimpíada nós fizemos várias e eu fui responsável pela segunda aqui está sendo assiada a bandeira eu lembro com saudade esse monumento à bandeira é da minha iniciativa construída lá no jardim surgido numa ocasião muito oportuna o monumento à bandeira outro foi a construção do Museu Marcoswitch está aqui como ele foi projetado como foi construído uma beleza o Museu Municipal Marcoswitch porque houve uma uma questão no Rotary eu apresentei um ano que eu fui nesse ano eu fui presidente eu propus que nós marcássemos aquele ano como uma construção então ficou lançado em assembleia do clube aí eu falei eu proponho que seja construída uma biblioteca prédio aí o Otávio Roberto Ramos um rosaliano notável falou vamos construir um museu e ele ganhou votaram no museu então eu falei então vamos fazer o museu então eu falei então é o seguinte mas o município é muito novo ainda não tem uma história mas então vamos por Marcoswitch a história do Marcoswitch eles vão aprovar então foi construído o museu municipal Marcoswitch uma coisa linda de uma projetada por um arquiteto de São Paulo notável mas ocorreu o seguinte como não tinha biblioteca então a prefeitura decidiu que se instalasse ali provisoriamente a biblioteca e depois então construía a biblioteca e instalava o museu mas acontece que cada prefeito deu uma cabeça botou a biblioteca lá e em vez de criar construiu o museu ampliou deformou o prédio do museu ampliou o prédio e fez a biblioteca e o museu apagou e também tive a felicidade de ser o presidente da comissão de construção do edifício Rotary que está aí a comissão do edifício Rotary agora muito agora isso tudo com a colaboração dos companheiros do clube e o prédio continua sendo cuidado ampliado pelo Rotary mas eu nesses 57 anos eu gostaria de registrar esses fatos que são esses né e voltando então ao comecinho da minha conversa aqui está a fotografia do primeiro prefeito doutor Crescêncio Miranda e eu aqui ao lado dele como secretário no primeiro ano aqui é a porta da secretaria e aqui é a porta do gabinete aqui estão os colegas daquela época essa aqui é a fotografia que eu citei no início da primeira procissão à vida isso em 43 aqui está o prédio o barraco onde fez a quermesse o Carmona o Canola Canola em 1942 aí coberto com sapé e com aqui está a lice essa primeira procissão esse aqui como eu falei a estrada a estrada que vinha como eu disse é estreita veja a dificuldade um ônibus lá outro ônibus aqui e um caminhão de mudança aqui como que cruzava a estrada desse tamanho olha a dificuldade repito um ônibus vindo outro aqui para poder não tinha a estrada de Tubacacá era um desastre só para documentar o que eu falei esse aqui era o barraco dos primeiros maçadeiros que existia quando eu estive aqui pela primeira vez o barraco onde passa hoje os trilhos da estrada de ferro esse aqui é uma fotografia que eu tirei sou eu meu irmão que bateu numa árvore derrubada na avenida São Francisco abrindo a avenida São Francisco hoje a avenida Maxuit essa é a minha primeira visita que eu já com pele artificial estou aqui esse aqui é o primeiro hotel aqui estou eu a Dirce Domaneschi como o primeiro hóspede aqui e aqui o 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 feitor do marchadeiro e aqui já uma casinha de madeira sendo construída agora voltando mais ao o presente isso aqui é o hangar que do do aeroclube que o Oswaldo Cruz tinha sua colega o hangar que eu tive foi secretário fundador com outros companheiros do curso, Paulo Ribeiro e vários, e que eu tive a sorte de obter um avião doado pela Campanha Nacional da Aviação através de Assis Satubriand, que eu era funcionário do Diário de São Paulo, tive um almoço com ele em Bauru, numa reunião dos correspondentes realizada num prédio de clube lá, e na hora do almoço, sentei perto dele e pedi o avião, ele falou que ele era presidente da Campanha Nacional da Aviação, ele falou, se chegando lá, escreve o prêmio, faz o pedido por escrito, perfeitamente, nós estávamos no hotel, em mesinhas separadas, ele estava sentado junto com o presidente da Estrada de Ferro Noroeste, era um oficial do exército, ele estava sentado, quando eu pedi licença, eu sentei perto dele, tinha duas cadeiras, aí ele mandou o avião, então são fotos assim. Eu gostaria de registrar, quando eu mudei para Oswaldo Cruz, em 10 de março de 1941, 42, eu já cheguei aqui como correspondente do Diário de São Paulo, era o jornal de maior circulação naquela época, tinha três jornais, o estado de São Paulo, o Correio, o Diário de São Paulo, e tinha um outro jornal, mas eu já cheguei como correspondente, aí que expedida em São Paulo, 27 de fevereiro de 42. Eu cheguei no dia 10 de março, antes de chegar, de mudança, já fui, cheguei como correspondente. O guardo até hoje mandava notícia toda semana para publicar na sessão interior. Tenho guardado ainda as cópias das correspondências. E é interessante porque a missão que eu recebia, apesar de ter sido um aluno reprovado, mas conseguia realizar, mas era bom para mim, fazia bem para mim. Então, eu fico contente em poder dizer isso.